Desafio do like da família Sharkboy! Deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá? Então ó, você tem 5 segundos pra fazer isso com a ponta do seu dedo, ó! 5, 4, 3, 2, 1 e pronto! Se vocês conseguiram, comenta Consegui pra ganhar um super coração! Pessoal, a gente vai fazer o que hoje, hein? Porque eu não sei muito bem o que a gente pode tá fazendo! Aí filhinho, que tal, basicamente, a gente fazer um passeio aqui no fundo do mar? Ah, mas como assim fazer um passeio no fundo do mar? Você tá falando pra ele, querida! A gente já não mora dentro do fundo do mar? Não ia ser um passeio, ia ser um dia normal! Realmente, hein? Você falou a verdade! Como que a gente vai se divertir aqui? Não faz nem um pouco de sentido! Ai, ai, ai! É porque eu não mostrei pra vocês! Mas tem tipo, coisas secretas por aqui, sabe? Hã? Como assim coisas secretas? Você pode me mostrar uma dessas? Ah, eu posso mostrar até duas! Primeiramente, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse barulho aqui, ó! Consegui colocar aqui perto, a gente vai poder ver direitinho o que tem! Você não quer abrir ele, filhinho, por favor? Hum, tá bom, tá bom! Deixa eu abrir aqui! É, é, tem um monte de moedas! Dá pra comprar alguma coisa com essas moedas? Claro que sim, menino! E você acabou de achar outra coisa! Uma lulinha! Ai, que lulinha bem fofa! É verdade, hein! Adorei essa lulinha! O que foi que você achou? Ah, eu achei meio... É, mais ou menos, né? Como você mexeu aí e apareceu alguma coisa? Será que se a gente mexer aqui vai aparecer também? Deixa eu dar uma averiguada aí! Abriu! Caraca, tem um montão de coisas aqui também! Que coisas são essas que tem aqui? Ai, deixa eu ver! Ah, tem uma mini sereinha, tem um garfo, tem um chifre de unicórnio e tem uma roupa de sereia! Caraca, eu posso virar uma sereia por aqui também! Que top, que incrível! Ah, eu não gostei muito disso não, hein! Eu prefiro ser um tubarão do que ser uma sereia! Não, um tritão, na verdade! Hum, deixa eu ver se eu fico bem de tritão, ó! Agora eu não sou mais o Shark Boy, filho! Eu sou uma sereia! Sereia não, eu sou um tritão boy! O tritão boy! Haha! Ai, que top! Eu gostei mesmo, hein! Então, explorar aqui o fundo do mar foi bem legal e também tem mais um diamante! Então, isso significa que as coisas tem bastante valor aqui embaixo, não é mesmo? É isso aí! E que outro lugar você quer ver também? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Eu tô afim de passear na praia! Que tal, hein? Porque pode ser que a gente encontre mais coisa! A gente aproveita e sai nadando por aqui por cima e pode sair em uma ilha do desouro! Já pensou que top? Aí sim vai ser incrível, hein! Porque eu tô muito afim de fazer tudo isso! Olha, vocês viram? Parece que a gente tá chegando em algum lugar! É isso aí! Que esquisito, né? É uma ilha meio que abandonada! Deixa eu dar uma olhada aqui! Oi, moço! Tudo bem? Eu me chamo Shark Boy! E qual é o seu nome? Ah, eu me chamo o Guardião do Tesouro Secreto! Hã? Como assim, Guardião do Tesouro Secreto? Hum, você nunca ouviu falar da maior lenda de todos os tempos que existia uma ilha ultra-secreta onde tem um tesouro cheio de ouro totalmente pra vocês ficarem super ricos? Hum, não, 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 nunca tinha ouvido falar, ouvido falar dessa lenda esquisita! Você pode me falar sobre ela? Ai, claro que sim! Claro que podemos! Então, né? Aqui está basicamente o baú do tesouro! Vou mostrar até pra vocês porque eu vejo que vocês são pessoas de muito, mas muito... É, carinho, né? Vocês não são malvados! Tem aqui esse porco espinho de ouro, pode ficar pra você! E pra você, senhora, um cocô de ouro! E pro esquentadinho aí pode ser uma barra de ouro! Ei, o que você está chamando de esquentadinho aí, hein? Vai encarar aqui? Ah, tá vendo? Tô falando e acho que eu vou ficar também com essas moedas aqui! Mas tudo isso dá bastante dinheiro e eu tenho certeza que vocês vão ter onde guardar e também vão fazer muito bom uso desse dinheiro, hein? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu vou poder comprar com o meu porco espinho de ouro! Hum, eu acho que eu vou comprar 48 milhões de videogames! Mas menino, você mora embaixo da água! Como que você vai usar um videogame? É mesmo, né? Ai, 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 por essa eu não esperava! Ai, que pena! Então, que tal a gente conseguir comprar uma casa mais ou menos assim pra gente conseguir morar, hein? Eu acho essa ideia muito boa! É, eu também! Nossa, então tá combinado! Muito obrigado, senhor guardião do tesouro! Ah, despoia! Se quiser aparecer aqui, a gente tá aqui pra te atender, ok? Ah, ok, muito obrigado! Então, agora tá na hora da gente se mudar pra nossa nova casa! Caramba, hein? Bem que a mamãe tava certa! A gente conseguiu comprar esse montão de coisa nessa casa incrível! E ainda sobrou uma barra de ouro, hein? Caramba! E ainda tudo isso porque ela falou pra gente explorar o fundo do mar! E a gente conseguiu fazer isso de uma vez por todas, hein? Que top! Isso me deixa muito mais feliz mesmo! Ai, 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 ai! Pior que algum dia a gente vai voltar lá, né? Não é possível que a gente vai ficar aqui sempre na superfície! A gente tem que voltar lá pra nadar um pouco, pra se divertir! E vocês não concordam comigo? Ah, é verdade, né? Porque uma vez Sharkboy, todas as vezes Sharkboy, né? No caso, eu sou a Sharkgirl! Mas vocês entenderam! É verdade, hein? Eu acho que eu vou voltar até hoje, porque eu não aguento ficar aqui nesse cubículo o tempo todo! A única água que eu vejo é na pia e também lá no banheiro! Mas eu preciso de muita mais água! Ai, caramba! Ok! Então, tem aí uma ótima tarde, pessoal! Que eu vou voltar lá pro fundo do mar agora! Pra pelo menos me refrescar e depois voltar pra cá! Ei! Eu também quero ir! Então tá! Então vamos nós dois! Ei! Por que vocês estão esquecendo de mim? Eu também quero, tá? Eu também sou uma Shark! Então tá bom! Vamos todos mundos lá! Porque eu acho que o pessoal deve estar com saudade da gente! Todos mundos? Meu Deus! Eu não sabia que você vivia em outro mundo diferente da Terra! Ai, ai, ai! Você é muito boba! Ai, você é muito engraçadinho! Como é que você falou uma coisa dessa? Ai, ai! Não foi eu que falei não, hein? Ei! Mas a gente vai ou não? Tá demorando muito pro meu gosto, hein? Eu tô começando a quase ir sozinho! Claro que vamos! Isso aí! Vamos nessa agora! Vamos nessa agora!